O professor, o professor que eu sei que tem a declarar de ser campeão mais uma vez aqui. Buscaram a todo momento, o dia todo, né, a competição. E eles ditaram aí o jogo, eles buscaram a qualidade deles e mereceram a conquista. Quem tava ali fora viu a objetividade e viu a qualidade dos garotos. Tá bom, tá bom. Let's go. Pena que é loteria, pena que é loteria. 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 Não, papai. Não me tentar, segurar minha malgrima. Eu tô contando o meu coração